E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje eu trago para vocês a análise deste aparelho aqui, que é um aparelho que tem uma tela fenomenal, linda, de 6 polegadas, que é o Verni Mix 2. É um aparelho aí diferente dos outros Vernis aí que eu utilizei e tem alguns pontos bem interessantes. Vem comigo ver a análise desse aparelho aqui. Pessoal, antes de começar a análise, eu quero avisar para vocês que lá no Facebook nós criamos um grupo, ele vai estar aqui na descrição, esse grupo aí é indicado para você que quer importar smartphone, você que já importou smartphone, está tendo problema, está tendo dúvida, quer resolver alguma coisinha ou outra, todos os staff do Geek Antenado vai estar orientando vocês, ajudando no que for possível. E se tiver algum usuário com mais experiência, ele também pode trocar ideia com vocês. Nós vimos que tem vários grupos aí, da LeTV, da Xiaomi, da Huawei, então nós criamos um grupo que abraça todos os smartphones. Isso é bem interessante para vocês que têm muitas dúvidas aí e nós não conseguimos responder todas lá na página do Geek Antenado. Nesse grupo, mais pessoas podem ajudar vocês. O link está aqui na descrição. Então, começando pela tela. Esse smartphone tem uma tela de 6 polegadas com a resolução 1080x260. Essa é a resolução um pouquinho acima do Full HD, porque esse aparelho já vem com aquela padrão de tela que é o 18x9, que é o 1x2. Ele é uma tela um pouco mais esticada. É bem legal essa tela, a qualidade dela. Na parte superior aqui, nós temos aquela borda um pouco mais espessa, que já vimos lá no Mix 2. Ele não é a borda tão fina quanto o Mi Mix 1. Ele já é mais espessa, porque o microfone foi adicionado em cima, ao contrário de ser atrás da tela. Na parte de baixo aqui, nós temos uma câmera de 8 megapixels. Ele tem uma borda de quase 1 centímetro na parte inferior. E os botões são virtuais, não são botões capacitivos. Eles poderiam ter colocado aqui os botões capacitivos. Mas é uma tela de 6 polegadas, então eu não senti tanto diferença por esse botão estar na tela. Na parte de trás aqui, nós temos esse plástico. Eu acredito que não seja vidro. É um plástico espelhado próximo ao vidro. Pelo menos a textura lembra isso. Ele tem duas câmeras. Uma câmera de 13 megapixels e uma de 5. Na parte central, nós temos o leitor digital. E também, no lado da câmera, nós temos o flash. Na parte superior, nós temos o conector P2. Na outra lateral, nós temos o botão Power e Volume. E na outra lateral, nós temos a gaveta de chip. Essa gaveta é híbrida. Na parte inferior, aqui nós temos o microfone, conector micro USB e alto-falante. Aqui eles poderiam ter colocado o Type-C, porque esse aparelho também, quando foi lançado, não era tão barato. Agora, vamos falar do sistema operacional. Esse aparelho já vem rodando Android 7. Eu, quando eu recebi ele, ele tinha uma pequena instabilidade com o aplicativo da câmera. E eu fiz a atualização. Fui lá no site da Verne. Lá tem as ROMs para você baixar e fazer a atualização. Bem prático e simples, sem estresse. Ele vem com um processador Helio P25, que é um processador intermediário com bom desempenho. Tem 4 GB de RAM, LPDDR4 e 64 GB de memória interna. Então, tem bastante espaço. Se você quiser expandir, não vai usar dois chips, pode expandir tranquilamente. E como é utilizar desse aparelho? Como eu falei para vocês, eu percebi uma leve estabilidade e fiz a troca do sistema operacional para uma versão mais recente. Resolveu essa estabilidade. O aparelho apresenta um bom desempenho em jogos, principalmente com o conteúdo multimídia, porque esse processador tem um consumo bem interessante. Aqui nós também temos uma bateria de 4200 mAh. Ele me deu a autonomia de um dia. Não foi nem a mais nem a menos um dia em moderado, como eu sempre utilizo os outros smartphones. Alguns chegam dois dias, outros chegam menos de um dia. Isso daqui, meu uso normal, um dia. Uma coisa que eu gostei desse aparelho aqui foi com a nova atualização. O antigo atualização dele, ele pegava todos os aplicativos e esticava para esse novo padrão. Vocês sabem que Facebook, YouTube, os vídeos do YouTube não são padronizados para o 18x9. São pelos 16x9, que é o mais achatado. Então, nessa última atualização, ele veio lá dentro do sistema operacional, uma função que você pode escolher quais os aplicativos que vocês querem que estiquem para a tela toda. Só algumas vezes que algum aplicativo ou outro, ele sai dessa configuração. Tu vai lá, fecha o Facebook, de repente tu abre, ele taca aquela faixinha preta em cima e embaixo, mas tu vai lá dentro da função, ativa, ele é esticado. Esse daqui é um aparelho muito indicado para você que gosta de consumir mídia, junto com o Mi Max 2. É um aparelho aí que tem uma tela bem legal e acho que é o ponto principal desse aparelho. Ele não tem só uma tela grande. Essa tela aqui é bem linda, é uma tela IPS, feita pela Sharp. E eu gostei bastante da qualidade dessa tela aqui. Ela não é uma AMOLED, mas é uma tela que não vai ficar devendo a ninguém. E agora vamos falar da câmera. Câmera frontal de 8 é uma câmera ok. Não tem nem pontos positivos nem negativos, só ok. A câmera traseira é aquela câmera dupla. Aqui eu não posso falar que o segundo sensor não funciona, porque se eu tampar o segundo sensor com a função buquê ativada, ele vai dar mensagem aqui na tela. Só que essa função buquê, para mim, pareceu mais software, porque ela foca no central e o resto ela desfoca. E outros aparelhos que têm essa função nativa aí com dual câmera, ele não desfoca desse jeito. Então, tendo essa câmera dupla ou fazendo por software, o resultado vai ser o mesmo. Então você não compra ele pela câmera dupla. E a câmera principal de 13 megapixels, também ok. Comparado com o aparelho nacional, vou comparar com o Moto G5, o J5 Prime e o J7. Ele fica nessa categoria. Ele não é uma câmera, assim, também, tão boa quanto um J5 Plus ou um J5 S Plus. Ele só está ali ok e tira a foto. Uma coisa chata que eu notei nesse aparelho, é que quando você vai tirar alguma foto dentro de algum aplicativo, lá do Messenger, do WhatsApp ou do Telegram, o foco não funciona tão bem. Ele é chato. Então, para contornar isso, eu tirava a foto com o aplicativo da câmera, eu ia lá no aplicativo social e enviava a foto. Porque dentro do aplicativo, o foco não ia. Demorava bastante tempo para tirar uma foto. Nos perguntaram também sobre o Wi-Fi desse aparelho. O Wi-Fi é ok, não é nem tão bom, nem tão ruim. Ele está padrão. Os aparelhos MediaTek têm essa média de Wi-Fi. Os aparelhos com processadores Qualcomm, ele vem com outro receptor de Wi-Fi, ele tem um pouquinho mais de alcance. Esse daqui é padrão da MediaTek. E para smartphone intermediário, também está padrão. Esse aparelho, ele funciona o 4G. Eu utilizei ele como 4G da TIM. Então, na banda B3 e B7, ele funcionou perfeitamente para mim, com velocidade normal, que sempre é ruim da TIM. Sobre o sensor biométrico. Algum tempo atrás, eu meti o pau no Apollo X, que o sensor biométrico não funcionava. E eu elogiei muito bem o Thor Plus, que tinha o sensor biométrico mais rápido lá da Verne. Esse aparelho aqui, ele tem uma média de acerto de 70% a 80%. Ele não é o melhor sensor, mas também é um sensor que não vai te deixar na mão, que nem o Apollo X. O Apollo X eu parei de usar. Aqui ele funciona, só que dependendo da posição, se o teu dedo estiver suado, ele vai ter uma margenzinha de erro, e também um pouquinho lento para o desbloqueio. Mas isso é padrão, não tem o que fazer. Aparelhos intermediários não tem um sensor excelente, são raras as ocasiões. Esse aparelho aqui, nós recebemos ele da fabricante. Eu vou colocar o link para vocês aqui da Gearbest e da Banggood, que são duas lojas que nós temos confiança, e tem esse aparelho aqui. Eu achei ele bem interessante, principalmente quem gosta de tela grande, quer pegar um aparelho com borda Mi Mix aí, da vida, e quer consumir multimídia. Esse aparelho é bem interessante para esse público. Os jogos também, ele se saiu muito bem, só que vocês têm que levar em conta que aqui é um processador intermediário. Então talvez algum jogo ou outro aí, mais pesado, vocês vão ter que diminuir qualidade. Vale a pena ou não vale? Vocês vão me dizer agora. Eu achei bastante interessante o preço e o que ele me entregou. Principalmente que ele tem alguns aspectos diferentes da concorrência. Essa tela aqui é fenomenal. Gostou do vídeo? Dá joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso ajuda bastante o nosso canal. E se você tem alguma dúvida de importação desse smartphone ou de outro, se você está passando problema com o software, vai lá no nosso grupo no Facebook. Nós vamos tentar, assim que possível, responder vocês, ajudar vocês. E se vocês tiveram conhecimento mais avançado de algum outro smartphone, vai lá no grupo também que vocês podem ajudar outras pessoas que estão passando por problemas que vocês já tiveram. Isso ajuda a comunidade aí de pessoas que gostam de smartphones importados como nós e como vocês. Valeu!